Olá, salvações Netwebáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, eu sou o Netweb e estamos aqui para mais uma atualização da Item Shop, desta vez para o dia 11 de Janeiro de 2021. Portanto, vai começar uma nova semana e vamos ter uma nova atualização da Item Shop, que a última teve então aqui um grande alvoroço de base da líder da Equipe Notal, que eu pensava que era exclusivo para os feitos do Salvo o Mundo, mas não é. Portanto, hoje vai ser o Standard, ok? Portanto, temos aqui a saqueadora marcada, vamos abrir, portanto, as esquinas do Standard estão de volta, ok? E no português, como é que se mudava a cor da camisa rosa, mas pronto, acho que é, tem que escolher o boneco, hein? Temos então aqui a saqueadora marcada, temos também a patrulheira Standard, temos a brigadeira registrada, registrada. Temos o escondeiro simbólico, temos o tenente logotipo, o atirador patenteado, a capa Standard, que é uma capa muito fixe que faz parte então deste conjuntinho, também foi da Nice, 400 GBs, temos o Standard, que eu por acaso comprei, pá, ficava muito fixe, não é? Temos aqui a pele e conseguimos abençoar as duas, depois, pegar uns skins da Marvel, mesmo. Temos aqui também a picareta, emblemareta, não é? Estes são o que ele faz. Eu não sei como é que é que isto não é de cor, mas pronto. Temos aqui o Erguin, o Standard. Aí está, 500 GBs. Temos o Standard. Seguinte para armas e veículos. Temos a Asa Delta personalizada. Temos a saqueadora marcada, aqui o burro. É, é basicamente o retorno, não é? Portanto, aqui os saqueadores todos, portanto, Standard. Aí estamos aqui a Asa Delta, não é? Não sei se não temos, mas a Asa Delta está aqui também. Mas, foi muito gira, não é? Depois, oh, oh, oh oh. Oh, oh oh. Pessoal, aguante, deixa eu só me ver aqui nos meus vídeos. Deixa eu só me ver aqui nos meus vídeos. Deixa eu só me ver aqui nos meus vídeos. Aconte para que eu disse que não aparece. Mas, gente, pois, deixa nós. Deixa eu só me ver agora o tempo. Há quanto tempo? Há, há quanto tempo? Há, há 40 dias. Há 40 dias? Antes de aparecerem. no dia 28 de novembro de 2020, ela teve 705 dias sem aparecer, portanto ela depois disso já apareceu no dia 28 de novembro do ano passado e apesar que era mais tempo, pensa que não tivesse aparecido, não estava a lembrar que tinha aparecido, mas era uma das skins mais radas do jogo, agora passou a uma skin comum portanto continuamos bem não é, portanto é uma skin buena nice, temos aqui o emboot imbutido por isso é que ela custa 1500 e não 1200, ai está, muito nice, temos também aqui varinhas do lado bicho de fogo, oh 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 oh, isto não aparecia, isto não aparecia, não, mas isto não aparecia há 40 dias mais ou menos, é, para curto muito, isto é bom, temos a raga de royal e depois o desafio da tapinha, basta conectar os challenges, deve sair de qualquer coisa relacionada com os challenges muito nice, e isto está tudo, temos aqui o pecto dos congelados e os 25 níveis do passe de batalha o laje é fraquinho, mas fica aqui com grande destaque aqui também para a varinha, para ir a ser modos e para a skin do lamicorna eu sou DeFans, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que comecem bem a semana, escola, trabalho, whatever e que se protejam, sobretudo, vocês e aos vossos, isto está muito complicado, por favor, tomem responsabilidade e garantam a segurança dos vossos, entre os mais queridos, ok? portanto, tenham cuidado, e pronto, pessoal, amanhã vamos ter nova livestream, vamos ter nova loja e continuamos assim e pronto, e até me aprecio estar aqui com vocês, mas estou bem cansado vamos nos ver em um novo confinamento, mas não esqueças de ir votar, porque isto basicamente é não podes sair, não podes fazer festas, mas podes ir na festa de novo antes não podes sair de casa, mas tens de sair de casa para ir votar mesmo, que seja, 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 qualquer coisa, não é? Políticas, né? E pessoas a morrer, etc. Whatever. É tudo bem, pessoal. Obrigado.